Bom, vocês vão precisar pegar um tubete, né? Vocês conhecem tubete? E aí vocês vão pegar um pedaço de massinha de biscuit, eu escolhi a branca pra ficar mais tradicional, mas pode ser qualquer outra cor, amarelo, rosa, vermelho. Vocês vão amassar e vão colocar essa bolinha que vocês vão fazer dentro da tampinha. Vocês vão pegar uma rosa vermelha, tem que ser vermelha, tá, gente? E vão cravar dentro desse folhinha de biscuit. E aí é só esperar secar de um dia pro outro pra essa massinha do biscuit ficar bem durinha. E aí vocês colocam dentro do tubete. Para finalizar, peguei uma fita de cetim dourada e fiz um lacinho. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.